Hoje, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, uma data que reforça a importância da luta contra o racismo e valoriza a cultura e a história da população negra no Brasil. A data é uma importante oportunidade para incentivar ainda mais as reflexões e as ações em prol da igualdade racial. Para conversar sobre esse tema, eu recebo agora o Frei Davi Santos, que é diretor executivo da Educafro Brasil. Está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os participantes do programa do Brasil inteiro. E hoje, feriado nacional, não é um dia para você não fazer nada, mas é um dia para você, se for um cidadão consciente, trabalhar a temática do povo afro-brasileiro, vendo filmes sobre o negro, indo em eventos, participando de missa enculturada afro, participando de eventos de formação. É um dia para melhorar a consciência racial do povo brasileiro. É um dia para aprender um pouco mais, né? Com certeza, da gente refletir. E esse é o nosso objetivo aqui com essa nossa conversa. Então, eu queria que o senhor começasse nos explicando qual que é o significado do Dia da Consciência Negra e o impacto da oficialização do feriado nacional para essa data. Veja só, o significado é fazer com que todos nós, brancos e negros, tomemos consciência da realidade. Gente, nenhum país do mundo deixou um povo, uma grande massa do seu povo, escravizado, e, em seguida, libertou esse povo, sendo esse povo de dignidade, moradia, alimentação, emprego. E o Brasil fez isso com o povo negro. Então, a comunidade negra entrou com uma ação no STF, chamada ADPF nº 973, ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Ou seja, estamos provando que o Brasil gerou um estado de coisas inconstitucional contra o povo negro, porque somos as maiores vítimas do desemprego, maiores vítimas de feminicídio, maiores vítimas de assassinatos de polícia em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, em tudo, nós, afro-brasileiros, somos as maiores vítimas. Isso configura um estado de coisas inconstitucional. E este é um instrumento jurídico previsto na Constituição que pode dar um check-mark no Brasil. E nós, comunidade negra, acabamos de dar um check-mark no Brasil entrando com a ação de descumprimento de preceitos fundamentais nº 973, que é uma ação que prova todo o mal que o sucessivo governo dos brasileiros tem feito contra a população afro-brasileira. Perfeito. Frei, a data de hoje é muito associada à memória de Zumbi dos Palmares, que é símbolo da resistência negra no Brasil. Qual é o papel desse símbolo e de outros líderes também na valorização da história e da cultura negra para nós? E por que é importante que a gente saiba da nossa história para combater o racismo e a discriminação de forma geral aqui no nosso país? Isso, exatamente. 20 de novembro é o dia que lembramos o querido Zumbi dos Palmares, pessoa que, cheia de Deus, entregou sua vida, como é um cristão verdadeiro que deve fazer, em prol dos mais quebrados, dos mais pobres. Mas eu quero lembrar a vocês que têm outros nomes incríveis. Por exemplo, a mulher negra escrava Esperança Garcia. Esperança Garcia fez à mão vários pedidos ao governador do Piauí, usando leis internacionais, dizendo que o Brasil estava cometendo afrontas às leis internacionais, escravizando indevidamente pessoas. O governador do Piauí atendeu algumas demandas da escrava Esperança Garcia e libertou alguns escravos. Agora, recentemente, a OAB Piauí, percebendo o trabalho corajoso da escrava Esperança Garcia, deu a ela o título de advogada, reconhecendo a comanda advogada. E a OAB Nacional também seguiu a OAB Piauí e deu à Esperança Garcia o título de diploma de advogada. Portanto, a primeiríssima advogada do Brasil, oficialmente, conforme essa conjuntura, é uma mulher negra escrava chamada Esperança Garcia. Algo muito positivo para celebrar no dia 20 de novembro, dia em que juntamos todas as lutas e todas as causas do povo branco e negro que quer ver um Brasil mais integrado, mais equilibrado. Conhecer essas lideranças, esses personagens, é fundamental para que a gente compreenda melhor um pouco da nossa história e compreenda também a nossa realidade hoje. Falta no nosso sistema educacional, falta nas nossas famílias, nos nossos ambientes, a gente transmitir mais informações a respeito desse tema para que a gente desconstrua essa herança que a gente tem, essa herança racista que o Brasil ainda tem? Sim, sim. Wilk, veja só, me aponte uma única lei que beneficia os banqueiros e que não foi colocada em prática imediatamente no dia seguinte. Não encontra, né? Tá bom. Me aponta a única lei que beneficia o agronegócio e que não foi colocada em prática em 100% no dia seguinte. No entanto, Wilk, todas as leis que beneficia o povo afro-brasileiro, o povo indígena, elas não são voltadas em prática, enrolam, enrolam. Então, por exemplo, Lei 10.639 foi assinada em 2003. Olha, estamos em 2024, 21 anos depois. E nem 15% das escolas de ensino fundamental, de ensino médio e universidades botam essa lei em prática. E a lei obriga que todas as escolas ensinem a história do povo afro-brasileiro. Agora, o Brasil, na marra, vai ter que fazer aquilo que não quer fazer no bem. Por quê? Porque o Brasil assinou, assinou, sancionou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. E a Convenção, uma vez assinada, ela recebe status de Constituição Nacional. e a Convenção obriga prefeitos, governadores, presidente, empresários, todos os setores da nação, todos os setores da nação, todos, principalmente as empresas, a igualarem o direito de negros e brancos. Então, nós, comunidade negra, estamos nos apropriando, estudando, debatendo a Convenção Interamericana contra todas as formas de racismo e vamos fazer uma lavada de justiça, uma lavada de reino de Deus no Brasil. Por exemplo, a Educafro, a entidade que eu dirijo, já abrimos cinco ações usando unicamente a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. e fomos vitoriosos nas cinco ações jurídicas. Povo afro-brasileiro e brancos solidários, especialmente a Igreja Católica, que tem que ser a grande defensora da justiça, por favor, nos ajudem nessa luta. A Igreja Católica está muito omissa. A Igreja Católica, nos quatro cantos do Brasil, com referência negro e indígena, está exageradamente omissa. E eu sei que Deus não quer isso. E eu sei que os padres, os bispos, vão mudar a sua postura. Perfeito, Frey. Agora, eu queria entender um pouco mais sobre como que o racismo existe na prática hoje aqui no nosso país. Porque se a gente for conversar com as pessoas, as pessoas vão dizer não, eu não sou racista, não, eu não tenho nada contra pessoas negras. O que a gente pode classificar como sendo o racismo presente no dia a dia no Brasil hoje? A gente fala muito sobre racismo estrutural, às vezes as pessoas não entendem do que se trata. Queria que o senhor nos explicasse dando exemplos de forma concreta como que essas manifestações racistas acontecem no Brasil. Dois exemplos. Um exemplo individual. Um exemplo individual. Uma delegada negra entrou em um supermercado, entrou em uma loja e de imediato segurança da loja começou a segui-la. E ela então ligou o celular dela mas foi de bater com segurança. E, portanto, confragou ali uma situação de racismo. A delegada abriu um processo contra a loja poderosa, que é uma rede nacional, ganhou todo o direito dela em dinheiro. E a Educafro abriu contra a mesma loja e contra o mesmo fato uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra. Um negro que é humilhado, todos os negros são humilhados. E nós ganhamos, portanto, essa ação contra a empresa e hoje essa empresa é obrigada a pagar bolsa de estudo para dezenas de negros no Brasil porque nós, negros, agora mudamos a maneira de lutar. Lutamos muito pelo caminho jurídico. Um outro exemplo, segundo exemplo, que é o racismo sistêmico. O que é isso? Olha só, em 2014 aprovamos a lei de cotas no serviço público. Chegou em 2024, foi feita uma pesquisa para ver como é que foi a real efetividade da lei. Vou pegar um exemplo. Quem mais fez concurso público de 2014 até 2024 foram os institutos federais que é uma rede de cursos tecnológicos, curso técnico e curso superior do governo federal. Olha só, a lei diz 20% de cada 100 vagas tem que ir para o povo negro. Todos concursos feitos pelos institutos federais no Brasil, eu te pergunto, o resultado final foi 20% de inclusão de negros de cada 100, foi 25, foi 18, foi 15, pois é, você vai levar um susto. O resultado final de inclusão de negro deu apenas 0,52%. ou seja, o direito administrativo está boicotando, fazendo boicote ao direito constitucional e não deixando a justiça prevalecer. A justiça é um bem de Deus. A igreja e todos nós cristãos temos que estar olhando essas armadilhas que o poder estabelecido cria para passar a perna nos pobres e não podemos deixar isso acontecer. Cabe a todos nós, igreja, toda a nossa sociedade, a lutarmos para o Brasil melhor e se luta para o Brasil melhor com ações concretas. Portanto, estamos abrindo ação contra os institutos federais para devolverem as vagas roubadas do povo negro. Está certo, Frei, muito obrigado, viu, por compartilhar com a gente conhecimento, informação, acho que essa também é uma ferramenta importantíssima para a gente combater o racismo, racismo que é crime, às vezes é caracterizado de outras maneiras aí, mas se trata de um crime, pessoas morrem por conta do racismo até hoje, então a gente precisa cuidar disso e uma conversa como essa aqui pode ser essencial para que a gente comece a pensar em mudanças de comportamento. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.